Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer o convite, a gente ficou bastante ilusiasmado de dar aula aqui no departamento de domínio, tragui esse doutorado principalmente, então hoje o problema é falar sobre o assunto de atualizações em estomatologia, um pouco do que a gente tem do básico e o que a gente tem de novidade nos últimos anos de lá pra cá. Primeira atualização em estomatologia é o meu sobrenome, que quando eu vim dar aula a última vez era só uma cida, agora tem o Fernando, né? Bom, a relevância do tema, todos vocês sabem, né, porque é uma área de intersecção de três grandes áreas da saúde, principalmente a área de dermatologia, a área também de odontologia e a área de domino-anatologia, por isso que todos nós estamos aqui hoje, né? E a relevância do tema de estomatologia, a estomatologia muitas vezes é a primeira manifestação das doenças sistêmicas, daí é importante a gente saber reconhecer os padrões e essas doenças. Conhecimento já entra na expansão, na verdade, né? Muita coisa nova de terapêutica, investigação, novos exames. O diagnóstico correto conduz a um tratamento também adequado, isso é bastante importante, se não passamos em diatogenia com os nossos pacientes. E com relação às doenças estomatológicas, elas não têm uma alta mortalidade, porém sim uma alta morbidade, interferindo bastante na qualidade de vida desses nossos doentes ou pacientes. A proposta que vamos fazer hoje, então, é para a gente falar das queixas mais prevalentes através de queixa mesmo do paciente, que eu coloquei de uma forma até informal. E o último pedacinho da aula, nos últimos três minutos, eu vou extrapolar um pouco nossos limites para a gente ver se a gente consegue pensar um pouco fora da nossa casinha, a gente brinca, né? Então, o queixo é muito frequente que a gente tem nos pacientes, minha boca arde, né? E antes da gente interpretar esse paciente com uma segunda de estese coral, a gente tem vários diagnósticos pelos quais a gente tem que passar para daí sim fazer o diagnóstico de guardiência bucal. No caso, é um diagnóstico de exclusão. Então, em medicina, a gente tem a regra do Sócrates, que a gente ensina nos anos lá da simbiologia, no segundo, no terceiro ano, que na verdade é uma coisa em que a gente tem que caracterizar com o paciente o sítio, né? Então, qual é a localização da dor. No caso de estomatologia, a importância de ver se tem alguma adjuvância ou alguma com relação anatômica com tratamento odontológico, com restaurações, o tempo de instalação também é um set, né? Então, se for uma instalação aguda, se é um quadro mais arraçado, um quadro mais prolongado ali com o vinte. A característica da dor, se é mais um padrão em queimação, se é uma dor mais excruciante, se tem alguma irradiação, se vai para uma migra, para alguma área. A gente sabe que dentro da autoimolaringologia, principalmente, a gente tem diversas síndromes com associação com nervos, né? Nervos importantes, se tem outras associações de sensações juntos, se tem razões desluceradas, se tem razões tumorais, se tem razões exofísticas. O tempo também é importante, né? Se esse quadro é intermitente, se esse quadro é mais antigo, se não é transitório, se ele se dá a ver espontaneamente. E fatores de exacerbação e fatores de alívio, né? Então, a gente tem que perguntar isso para os nossos doentes. Se tem alguma coisa que desencadeia o quadro ou se tem alguma coisa que alivia a dor. E a severidade que a gente faz com a escala praticamente pessoal de 0 a 10, né? Então, se só acredita toda vez que a gente faz uma anamnese, principalmente na queixa de ardência bucal, a gente precisa ter em mente. Quando a gente fala, na verdade, de causas possíveis para ardência bucal, a gente tem uma série de causas possíveis, né? Quando a gente está diante de uma suspeita, de alergia ou impensensibilidade, vale a pena a gente encaminhar para um colega alegologista para fazer o PET-Test, principalmente relacionado ao amálgama, que é uma das coisas que a gente mais vê presentes nos pacientes estomatológicos. Além disso, eu vou falar também dos produtos que a gente usa para higiene oral, que é importante a gente lembrar que podem ser agentes sensibilizantes. Com relação à lesão, o paciente está com a queixa do ardor, eu vou proceder ao exame físico, observa como uma lesão. Poxa, às vezes tem uma lesão na região dorsal da língua, às vezes uma lesão na região da face lateral da língua, eventualmente até na região gengival, que você acaba ir radiando para a região da língua. E aí, se tiver uma lesão vesiva, é importante a gente fazer o exame anatomopatológico. Com duas exceções, obviamente, né? Se tiver uma dívida geográfica, diagnóstico acrílico, a gente não precisa do diagnóstico histopatológico e alteração odontológica também, se tiver adjuvância, proximidade ao exame físico, a gente também não precisa proceder a esse exame de biópsia. Com relação à dor e aquele caráter da irradiação que eu falei, nesse caso, uma suspeita de uma dor neuropática, é importante pedir o exame de imagem, vocês sabem melhor do que eu, como a gente procede a investigação desses pacientes, né? A suspeita de doença do refluxo gastroesofágico, a gente pode, ao exame físico, ter alguns pequenos sinais, principalmente um quadro de hiperestesia, né? Quando a gente tem uma sensibilidade maior nos dentes ou, eventualmente, até erosões, mostrando pra gente que esse ácido gástrico está refluindo realmente. Alterações endocrinológicas e alterações hematológicas, principalmente as penias, né? As deficiências. Então, a gente pede minimamente um hemograma, uma dosagem de vitamina B12, ácido fólico e filetina, glicemia, hemoglobina glicada, nenhum desses exames é de alto curso, função tireoideana, minimamente o TSH e a sonologia pra HIV. Aí, eu vou perguntar, mas por que o HIV? O HIV é muito importante porque ter a infecção, ter si, a depender do tratamento, se o paciente usa os inibidores da protease, já confere o risco de maior hiperestesia na cavidade oral e também as infecções que esses pacientes são sujeitos, Epstein-Barr, eventualmente reativação da Epstein-Barr, Arpsimple, citomédulo, também pode conferir queixas de ardência oral. E medicações, uma lista enorme de medicações, desde neoplasmos, agentes antideoplasmos, tontóxicos, terapia de reposição hormonal, passando até por anistamínicos e dentes de azicultos, principalmente psicotrópicos, né? Geram essa queixa, eventualmente, de hiperestesia. Então, por isso que é uma lista extensa, né? Lógico, eu não vou pedir todos os exames, mas é só pra gente alertar da importância da gente ter isso como uma triagem, né? Acho que os mais importantes, a gente vai direcionar pela queixa do paciente, mas é importante a gente ter isso em mente como uma grande triagem, né? Então, da parte alérgica de hiperestesibilidade que eu comentei, né? Quais são os três agentes mais importantes? A gente tem o lauril sulfato sódico, que é o que confere espuma pras nossas pastas de dente, né? Eu coloquei quatro marcas sem nenhum conflito de interesse, só pra mostrar algumas pastas que não tem o lauril sulfato sódico. Então, se você confere esse caráter de que, durante a escovação, o paciente tem uma intensa piora do quadro, vale a pena, de repente, você empiricamente revezar essa pasta de dente e vai ser o paciente que tem uma melhora dos seus sintomas. Também os produtos enxaguatórios orais, né? Aqui no Brasil é menos febre. Nos países da América do Norte é muito febre os pacientes. Todos os restaurantes, eles têm já um enxaguatório bucal e a maioria deles, quando vocês vão ver a embalagem, a maioria contém álcool, tá? Então, é importante a gente orientar os nossos pacientes a usar um enxaguatório sem álcool. Hoje, até marcas mais comerciais, mais simples, como o próprio Cepacol, ele tem a pressão sem álcool também, tá? E é bem barato. O valor não muda. E o amálgamo, como eu já falei, que esse vale a pena a gente encaminhar pra fazer um teste de contato. Mas daí, no exame físico, eu estava lá com a queixa e me surpreendi, porque no exame físico eu consegui observar algumas lesões diferentes, né? O que é muito prevalente? A língua geográfica e, às vezes, o paciente, teoricamente, ele é portador o resto, a vida toda. Mas, às vezes, só na vida adulta é que ele vem procurar um atendimento, porque ele começou a observar essas lesões como se fossem áreas espapiladas, com essa borda serpiginosa, às vezes, mais exuberante, como essa primeira imagem, às vezes, menos exuberante, mais sutil, como essa segunda e terceira imagens. Então, às vezes, isso assusta o paciente. A gente só precisa orientar os pacientes, não precisa proceder a nenhum exame anatomopatológico, orientar só que é um quadro benigno e, eventualmente, se você tiver a queixa da hiperestesia, usar estésicos tópicos e evitar os alimentos que conduzem a essa hiperestesia também. A língua fissurada é importante também, porque esse estudo canadense de 2012 demonstrou que nos pacientes com queixa de abdência bucal, um pouco de pacientes, 25% do quarto dos pacientes tinha, de fato, ao exame físico uma alteração lingual, seja a língua geográfica ou a língua fissurada. A língua fissurada, assim como a língua geográfica, também pode conferir essa alteração da sensibilidade e lembrar que a língua fissurada, então, são esses sulcos, como se fossem horizontais e está muito associado com a língua geográfica no mesmo paciente, né? Para a gente, para vocês, na verdade, otorrinas, a síndrome de Becker-Som-Roseital é importante, porque, às vezes, o paciente chega com a língua aplicada, chega com a paralisia facial periférica, que foi o que fez ele procurar o atendimento e, além de tudo, a gente ainda tem a quelite granulomatosa fazendo parte desta síndrome. Ainda na parte de língua, alteração anatômica, eu posso ter a língua careca ou a língua despapilada, que antes a gente falava muito de países em desenvolvimento, com fatos nutricionais importantes, mas hoje a gente tem uma moda de veganos e vegetarianos, que a maioria é bem orientada, faz reposição de vitamina B12, mas lembrar que a principal fonte de B12 que a gente tem é a proteína de origem animal, mas alguns pacientes não têm esse segmento nutricional, então a gente tem voltado a ver quadros de língua careca e, principalmente, pós-bariátrica também, é outro quadro que a gente tem que pensar. Então, tive a queixa, fui examinar a língua, posso ter esses três padrões de língua e a única língua que merece uma complementação de exames séricos é a língua despapilada, que tem associação, então, com as anemias, deficiência dos vitaminas do complexo B e deficiência do zinco também. Tudo que a gente queria era que o paciente chegasse assim, né, com a queixa de minha boca arde ao exame físico, a gente tem o Zoster, como a gente teve esse quadro, que foi o ano passado, retrasado, se não me engano, que, inclusive, foi aceito para a apresentação do trabalho do nosso Congresso Brasileiro, que foi o do RIM, que já formou, na verdade, que fez com a gente, a gente vai apresentar agora em setembro esse caso e, em 2011, esse quadro mais no pródromo, né, mais nas reações iniciais vesiculares do New England Journal of Medicine, né. Então, tudo que a gente queria era que tivesse os Zoster para a gente fazer o diagnóstico na hora, mas, muitas vezes, a gente não tem alteração anatômica e aí o diagnóstico de exclusão fica, então, com a síndrome da ardência bucal, que, na verdade, é um espectro, né. A gente tem pacientes, em geral, do sexo feminino, pele, pós-menopausa, associação com transtornos psiquiátricos, desde o padrão de depressão até o padrão de ansiedade e, hoje, fisiopatogenicamente, a gente descobriu que, de fato, há uma desordem de fibras nervosas periféricas. Então, tem sido uma doença de grande interesse dos neurologistas, que eles têm feito agora para também ser neuromoduladores, para melhorar essas queixas, tá. E o tratamento, como a gente já sabe, na verdade, é feito com neurolépticos para tentar aumentar o alinear da dor dessas pacientes e tratar a condição de base, que, geralmente, é psiquiátrica. Segunda queixa, muito frequente no consultório, né, ou no serviço, tem a boca muito seca, né. Então, o que a gente vai pensar? Primeira coisa, tem aí a euxerostomia, ou seja, a xerostomia verdadeira. Essa é raríssima, é a mais rara que tem, tá. Acontece em poucos casos em que a gente consegue fazer um teste de fluxo salivar, celulografia, cintilografia, eventualmente, se a suspeita é uma síndrome de Jogren, a gente faz a biópsia, mas isso é a minoria, a menor parte dos pacientes. A grande maioria, o que a gente tem? Uma queixa de boca seca, quando a gente passar de um exame físico, aparentemente, tudo está normal. Essa queixa pode chegar até 46% em algumas casuísticas, acomete mais adultos e mulheres. A gente sabe que as crianças têm, de fato, a cavidade oral mais úmida e uma hipersalivação. Em termos de queixa, o que o paciente pode ter? Uma queixa de dificuldade funcional, como engolir, mastigar, falar, por exemplo. Os achados monofológicos associados à xerostomia ou à boca seca, ardência bucal, halitose, uma mucosa muito seca, lábios rachados ou descamativos. Lembrar que o extremo de umidade na cavidade oral, o muito e o pouco, ambos predispõem a cada diazinho de repetição. Então, por isso, muitas vezes, é achado o nosso exame físico. De causas de xerostomia ou boca seca, a gente tem diversas, mas eu quis assinalar o que a gente encontra de mais frequente no nosso dia a dia. Então, principalmente, síndrome de yoga em diabetes tipo 2, muito prevalente no nosso meio, a importância de a gente investigar. Da parte de infecciosas, de novo, o HIV entra, como queixa de ardência e boca seca. Os medicamentos psicotrópicos, diversas classes novas e anticolinérgicos, a gente precisa lembrar também. Idade avançada, o próprio avançar da idade, a própria fase geriátrica do paciente confere um risco maior de xerostomia. A gente tem uma redução, de fato, de produção da saliva. E pacientes submetidos, a importância para vocês, principalmente, a radioterapia pregressa na região da cabeça e pescoço. E atrogenicamente, eles ficam com a xerostomia. Os hábitos de vida, eu nem assinalei, porque todos eles são extremamente importantes, né? Desde os tabagismo, o etilismo, o consumo exagerado de cafeína, os roncadores, né? Síndrome da apneia do sono e respiradores dos orais também têm a queixa da xerostomia. E o tratamento, o que a gente faz? Isso é o que a gente faz, o que a Cochrane falou é que, teoricamente, a gente não tem uma forte evidência de tratamento efetivo, tá? Essas duas revisões sistemáticas de 2011 e 2013 foram as últimas que foram efetuadas. Eles falam que não tem nenhum, é com completa, forte evidência. Mas eu acho importante a gente orientar os nossos pacientes no que pode ser feito. Aumentar a ingestão hídrica, sucos cítricos, né? Então, principalmente limão, laranja e abacaxi, se os pacientes conseguirem, aumenta a produção de saliva, quem nunca, né? Colocou alguma coisa preparada com limão, suco muito azedo e aí teve aquela sensação de ardor e depois uma hipersalivação, né? E o seguinte, chiclete sem açúcar, o açúcar, na verdade, porque esses pacientes com redução de produção de saliva já predispõem a doença por cárie, né? As salivas artificiais, que são baseadas nesses produtos básicos pra confecção, né? Dessas salivas artificiais. Por via oral, a pilocarpina, a cebibilina, mais muitos efeitos colaterais. Então, é assim, as drogas de última escolha que a gente tem, acupuntura e a eletroestimulação são feitos também. E a gente tem que evitar açúcar, comida que for muito seca, muito crocante e medicamentos que possam causar a boca seca também. Terceira queixa, muito frequente no consultório, é estou com áfines, né? Estou com lesões desluceradas, sofro de áfita e aí o que a gente vai fazer de investigação? A primeira coisa que eu queria diferenciar, quando a gente tem a queixa de áfita, a primeira triagem grande que a gente tem que fazer é se isso é herpes ou não, tá? Essa é a primeira. Como que a gente vai distinguir se é uma herpes de repetição ou não? A herpes de repetição, ela acomete áreas queratinizadas, é uma coisa que eu sempre falo para os residentes. Quais são essas áreas não queratinizadas, então, que daí sim são doenças aftosas ou doenças ulceradas não herpes. As áreas não queratinizadas são as áreas, entre aspas, moles, as áreas não mastigatórias, que a gente chama, que é o palato mole, a mucosa bucal, a face lateral e ventral da língua e o assoalho. Então, se eu tiver lesões nessas áreas, eu não estou diante de um herpes simples de repetição, tá? É muito raro. O que que acontece? A prima infecção herpética, daí eu não tenho esse padrão, eu posso pegar a área queratinizada e não queratinizada. Mas lembrando que a prima infecção herpética, ela é muito mais frequente em crianças, tá? Então, aqui eu tô falando mais na fase adulta. Eu tenho ainda, eu posso ter ainda cometimento de outras mucosas, por isso a queixa de desfagia, alteração ocular e eventualmente genital. As úlceras que não têm dor devem chamar muito a nossa atenção e pensar nesses diagnósticos, principalmente de sífilis, lúpus, neuropatia e carcinoma. E a biópsia, quando a gente for proceder, sempre de tecido perilusional. Nunca fazer na área exulcerada, tá? Porque lembrando que grande parte das doenças, a gente tem um infiltrado que ele é subepitelial ou eventualmente uma doença bolhosa. Se eu pego a área que já tá exulcerada, eu não tenho teto pra analisar. Então, por isso, sempre uma área perilusional. Imunofluorescência curativa diante de uma suspeita de doença bolhosa, que é mais rara, que é a raridade, né? Causas, então, agudas de aftas ou de exulcerações. A gente tem trauma, reação à droga, infecções, passando pelo herpes, como eu já falei, com lesões diferentes. E agora, muito estudado também é a infecção pelo helicobacter pylori, que era uma coisa que a gente, ah, encaminhava pro gasto, daí os gastos calumbrados, falava que isso aí não tem nada a ver com dois antirefluxos, não tem nada a ver com H-pylori. E agora, tem sido achado uma associação na incidência de H-pylori com aftas de repetição. Então, vale a pena a gente fazer uma triagem, né? Agora, a gente falava que não, mas agora voltamos a fazer. Ele tem uma polimórfora, doenças bolhosas e luxos, e das causas recorrentes, passando por trauma, as mesmas causas também das agudas, né? E aí, principalmente, a estomatite aftosa recorrente, que é a mais frequente no nosso meio. E falando um pouquinho dela, então, a estomatite aftosa recorrente é a causa mais comum de aftas na região da América do Norte, daí a importância da gente sempre investigar diante de quadros de aftas ou exulcerações de repetição. Incidência muito variável, quadros de 2003, falando de uma incidência de 5% na população geral, outros, casuísticas, dessas de 2006, falando de 60%. Mulheres mais acometidas do que homens, aliás, a grande maioria das doenças estomatológicas, a população preferencial é feminina. Acomete, então, a mucosa não mastigatória, o que faz a diferenciação, então, com o herpes simples, que foi o que eu falei. E o infiltrado na estomatológica, ele é neutrofílico e não tem vasculite. O que é importante falar que não tem vasculite? Porque se eu estiver diante de uma doença de BC, eu vou ter vasculite. Então, essa é a importância da gente flagrar o não vasculite. E da investigação inicial, a aftose oral recorrente tem associação com o quê? Uso de algumas drogas, flutuações hormonais, trauma, estresse psíquico, a gente sabe bem. Mas no exame físico, no exame complementar, sempre a gente pede investigação de fé, o ácido fólico B12, zinco, sinsemia, então é importante a gente pedir. De novo, o HIV aqui, a gente pede para esses nossos pacientes. O quadro de hipersensibilidade alimentar, então a estomatite aftosa recorrente é considerada um espectro nos pacientes também com doença celíaca. E aí os anticorpos que a gente pede no consultório e aqui, antigliadina, antitransglutaminase e antiendomíseo, vale a pena a gente pedir. A neutropenia cíclica, o pseudoneutropenia, então a dosagem de um hemograma, um fora da crise, preferencialmente, e o outro durante a crise, tá? Que os pacientes com pseudoneutropenia, eles fazem neutrófilos abaixo de alimentos, na crise da neutropenia, eles fazem lesões aftóides, né? E tabagismo é um fator protetor para a afta. Quem é tabagista não vai queixar de afta, porque tem uma hiperquiretinização da mucosa e não faz patergia. Então, lógico que a gente vai ajudar os pacientes a fumar, mas é um fator protetor, certo? Tem duas classificações para a aftosa oral recorrente. Essa é a que a gente mais usa hoje, ela divide em minor, major e repetiforme. Qual que é a diferença? A minor são doenças em lesões pequenas, até um centímetro, não deixam cicatrizes, e em pude evolução no máximo duas semanas. É a mais frequente. Eventualmente, eu tenho a aftose major. Ela é muito mais rara, lesões maiores de um centímetro, demora muito tempo a cicatrizar, e deixam cicatrizes. Ficam com áreas atróficas na mucosa. E a aftose herpetiforme, que a gente nem sabe se verdadeiramente existe, mas a gente fala, lesão que parece herpes, mas acomete áreas não queratinizadas, a gente classifica com aftose herpetiforme. Então, aqui, a gente tem o quadro de aftose minor, que é a mais frequente que a gente tem. Pode observar que é uma área não queratinizada. Lembra o que eu falei? mucosa mole, então, não é herpes, tá? Paciente queixa dessas lesões recorrentemente. Esse é o paciente do nosso ambulatório, que tem doença de sultão, oftase major. Ele estava fora da crise aqui, mas vocês conseguem observar as cicatrizes atróficas de tantas crises que ele já teve no passado. Ele está bem conduzido, agora não está dormida. e esse quadro de estomatite herpetiforme, como eu falei, a gente não sabe se existe, mas esse era um paciente que a gente jurava, por Deus, que era um herpes simples. Na verdade, a gente fez o tizanque meio negativo, não tinha célula gigante, alteração citopática, célula gigante multinucleada e acometendo a mucosa não queratinizada. Então, por aí, a gente fez o diagnóstico de estomatite herpetiforme. Uma outra classificação, a gente usa menos, mas só para lembrar, que a aftose simples e a aftose complexa. Complexa denota que o paciente tem alguma coisa ali de base, tá? Então, a gente faz uma série de investigações, pode ter associação com úlceras genitais, a proteíncia celíaca inflamatória intestinal, o HIV, a síndrome PFA-PA, que eu vou falar mais pra frente, a doença de IBC, e essa síndrome que chama MEDIC, que é Mouth and Genital Ulcers with Inflammate Clatulage. Então, é importante a gente distinguir. Faço a distinção entre minor, major e petiforme. Se eu estiver diante de uma dessas três com sintomas sistêmicos bastante importantes, aí a gente procede aqueles exames de triagem que eu falei, tá? Basicamente, no ambulatório, por uma questão até logística, todos os pacientes de caso novo, de aftose horóide, a gente faz os exames, tá? Porque muitos deles, às vezes, a gente vê alguma associação, principalmente deficiência mecânica. Aqui, do tratamento, o tratamento que eu coloquei em verde é o tratamento padrão ouro, tá? Então, o corticoesteroide em hora base, sem conflito de interesse, o oncilon em hora base, é o padrão ouro, é o melhor veículo que a gente tem em relação, por exemplo, ao mudigel, que parece não ser tão aderente à glucosa. A talendomida, mas lembrar que ela é proscrita em mulheres em idade fértil. E quem é mais acometida por afetose horóide reprente? Mulher em idade fértil. Então, eu não consigo usar pra todo mundo. Nesse caso, se eu estou diante de uma mulher em idade fértil, em que eu usei corticote tópico, ela não teve um bom controle, a gente acaba usando a Dapsona e a Colchicina. Qual que é o sentido de você usar a Dapsona e a Colchicina? São duas medicações antideutrofílicas. Você lembra que eu mostrei o anátono, que a gente tem o neutrófilo? Então, por isso a importância da gente ter medicações alternativas à talendomida, tá? Dapsona e a Colchicina são medicações de baixo custo. Talendomida, a gente só consegue prescrever se pedir uma liberação no consultório pra prescrição dela, porque é um receituário diferente. E corticosterol, em ouro à base, abrevia, tem toda a descartização da lesão, mas não abrevia, reconecia de crise, tá? Enquanto todos os medicamentos do lado direito, que são sistêmicos, abreviam crise. Outra coisa que tem sido muito falada é o sucralfato. A gente tem sucralfato, ou ele cheiro, ou solução, que a gente pode usar nos nossos pacientes pra dar um conforto, tá? Então, a gente acaba usando e o próprio anestésico tópico pré-refeição também é interessante quando os pacientes têm lesões muito, muito, que incomodam demais, né? BC, então, em distinguir o de uma aftose, como a diferença? Eu vou ter outros sintomas sistêmicos, principalmente articular, principalmente neurológico e principalmente oftalmológico. Então, eu tô com uma aftose com algum desses sintomas dessa tríade, aí eu tenho que acerder a luz pra BC, tá? E no anatomopatológico, o que caracteriza e diferencia a aftose de BC? BC eu tenho vasculite, tá? Então, aí, se você estiver diante de um paciente com aftose oral recorrente, mas tem sintoma neurológico ou reumatológico ou oftalmológico, eu vou fazer o anatomopatológico nesse caso, tá? Porque daí eu preciso excluir o BC, que aí é um outro capítulo, né? Essa paciente vem do nosso ambulatório, ela vem desde a época do Dr. Alemiro, desde 2008, seguindo, ele conduzindo com uma aftose oral recorrente, ela viria bem controlada, mas recentemente ela começou com um quadro agudo psiquiátrico, crise convulsiva, ela foi internada no Cândido Ferreira, e quando você deu o exame de imagem dela, porque ela não tinha antecedente familiar de doença psiquiátrica, não tinha nada que pudesse ter sido um gatilho, ela tinha imagem para BC, tá? E aí a gente procedeu ao exame anatomopatológico, a gente nunca tinha denunciado ela, porque ela não tinha nenhum sintoma sistêmico, e aí a gente teve o achado da vasculite, tá? Então, às vezes o BC demora um pouquinho para manifestar as alterações sistêmicas, mas a gente tem que ficar de olho. As doenças bolhosas são comemorativas para a gente lembrar, porque às vezes o paciente fala afta, mas na verdade são lesões excluceradas mais exuberantes e mais fixas, elas não são recorrentes. Apareceu, em geral, o paciente não cicatriza espontaneamente naquela crise, isso que tem que alertar a gente para doença bolhosa. Desde o pênfigo vulgar, passando pelo pênfigoide, que são quadros mais dramáticos, e o pênfigoide escatricial, que além de mais dramático, ele é mais refratário ao tratamento que a gente faz, tá? Se vocês forem felizes, essa imagem não é minha, tá? E do dermis, e flagarem uma bolha, fica mais fácil, daí você pensa em doença bolhosa, mas pacientes, em geral, não chegam com a lesão bolhosa ativa. Liqueimplano também é uma causa de africorrentes ou lesões excluceradas recorrentes, que a gente precisa pensar. Acomete mais mulheres, de novo, muito mais na mucosa bucal, que eu vou mostrar a imagem mais característica. Ao contrário da pele, quando o paciente tem liqueimplano só no tegumê, 90% tem remissão em um ano. No caso do acometimento oral mucoso, só 3% tem uma remissão espontânea em 5 anos. Então, são pacientes crônicos mesmo. O análgama pode causar uma erupção de quenoide e a gente brinca que é a doença do CES, né? porque é like em planos. No anatômico patológico eu tenho queratinócitos apoptóticos, são chamados de corpos de civate, corpos colóides ou citoides, tem associação com o CEC e associação com o hepatite C, que é a doença do CES. O Dr. Jaques até fez um estudo de uma casuística lá da FOP vendo se a like em plano e CEC de fato tem associação na casuística dele essa incidência é de 0,4%. A maioria dos casos que foram interpretados como like em plano migrando a CEC já eram CEC desde o princípio, depois que ele foi fazer a revisão dessas lâminas. E o tratamento na verdade são diversos, a gente faz basicamente tratamentos em monossupressores e a dica aqui que é bem interessante é o corticórdia intralesonal que a gente tem aqui no Brasil a triancinolona. A gente pode usar diluídos, os seus dentes fazem com a gente lá no ambulatório. A grande vantagem é que não tem nenhum efeito colateral sistêmico, tá? Então, geralmente nique em plano são lesões mais isoladas, então por isso vale a pena conhecer esse arsenal terapêutico da terapia intralesonal. Então, os três padrões básicos que a gente tem a forma erosiva chama bastante atenção porque com lesão única ainda o principal diagnóstico diferencial para nós é a carcinoma epidermóide, né? Então, por isso que a gente tem que sempre quando for forma erosiva biopsiar, sem dúvida, tá? A gengivite espoliativa é um capítulo de várias doenças que podem dar gengivite espoliativa mas a causa mais frequente de gengivite espoliativa no mundo é a liquin plano, tá? A segunda são as doenças bolhosas e nos Estados Unidos deu a tite de contato irritativa com o chiclete de canela, tá? Então, tem que lembrar dessas causas de gengivite espoliativa e a forma mais típica do liquin plano essa daqui quando você vê não precisa nem considerar o examinatão patológico é essa forma na mucosa bucal que é uma forma rendilhada parece ser um padrão de galho de árvore de cerejeira essa forma é a mais típica e essa forma não tem nenhum relato na literatura de transformação para carcinoma epidermóide se for essa forma você fica tranquilo só faz o segmento desses pacientes em geral na forma reticular eles são até assintomáticos na grande vazia aqui mais uma forma reticular né? então, às vezes é bonito que nem aquele que eu mostrei que tinha o padrão de árvore de cerejeira às vezes ele é mais caprichoso né? às vezes aqui provavelmente até é induzido por trauma né? a liquin plano faz Kebner então, onde você tem trauma de repetição que produz a dermatose então, aqui uma forma reticular menos típica e outra forma erosiva na face lateral da língua de novo face lateral da língua não posso pensar em herpes simples de repetição aí você deve usar o exame anatomopatológico e era o único em plano com infiltrado linfocitário o etéon polimorfo a gente fala muito em dermato fala bem menos em mucosa que são aquelas lesões em alma o típico do etéon polimorfo mas, às vezes alguns pacientes um quarto desses pacientes pode ter lesão da mucosa e, às vezes, ser a única manifestação não ter nenhuma lesão em algum ategumento por isso que a gente precisa pensar também tem associação com herpes simples eu vou mostrar um caso bem ilustrativo com dermatite de contato induzido por drogas e radiação e o tratamento que a gente faz como 50% dos etéon polimorfos recorrentes tem associação com herpes simples a gente faz tratamento profilático do herpes que eu vou comentar inclusive de dose mais pra frente tá? então, esse é o caso do nosso ambulatório que é muito elucidativo muito elucidativo porque é o paciente que fazia lesões exulceradas de repetição lesões afetóides podemos falar assim, né? e aí ele veio um dia no ambulatório falando ah, eu comecei com uma parestesia uma ardência na região do mento apareceram várias bolhas várias vesículas já passei dessa fase e depois de mais ou menos 10 dias as lesões do herpes tem uma polimorfo aí você fala ah, Ju mas se for herpes simples aqui por que não aqui? aqui até poderia ser herpes simples mas lembra da fase natal da língua? que ela é uma mucosa não queratinizada então por isso que aqui eu sei que o herpes é um polimorfo e aí uma vez esse paciente fez algumas lesões de alvo em alvo não tem momentos também então aí ficou mais fácil né? mas eu trago só lesão estomatológica pra ver as dificuldades às vezes de interpretação essa tá na moda qualquer lugar que a gente entra no congresso os congressos internacionais de dermato nas mesas de estômato tá na moda por quê? tá sendo muito falado é uma doença que o primeiro reporte foi feito em 2013 tá? em uma epidemia entre pessoas doenças de artes americano tá? que estavam todos juntos todos eles apareceram com essa síndrome que assusta demais parece uma necrólise epidérmica tóxica parece o Steven Johnson o paciente chega com muita descarga como juntival muita lesão necrótica na mucosa pouca lesão do tegumento isso deve chamar a primeira atenção porque necrólise epidérmica tóxica esse Steven Johnson geralmente dá muita lesão do tegumento esse não dá mais lesão na mucosa e uma outra lesão do tegumento acomete principalmente homens jovens por isso que eu gosto de contar essa história do exército americano porque lembrar que essa é a faixa etária principal e como eu falei lembra então a necrólise epidérmica tóxica por que ela é importante? porque apesar de ser muito exuberante as pessoas internarem achando que é Steven Johnson é um quadro que evolui bem é um quadro que evolui benignamente a gente tem crianças desde 7, 8 anos acometidas até adultos jovens efetivamente e ela é induzida por micoplasma ou pneumonia então nesse tratamento eu preciso dar tanto o antibiótico quanto o imunossupressor ao mesmo tempo e o que a gente faz nos hospitais para acelerar esse diagnóstico a gente pede PCR para micoplasma para todo mundo que interna com suspeita de Steven Johnson ou micoplasma epidérmica tóxica eu falo isso porque às vezes pode chegar no consultório de vocês porque como as lesões da mucosa são mais exuberantes do que do tegumento muitos casos que a gente vê nesses congressos nesses papers foi encaminhado do otorrino porque tinha pouca lesão do tegumento o primeiro especialista que ele procurou foi o otorrino então o órgão está super na moda tem que saber tem que conhecer outra que tem sido falado muito são as doenças auto-inflamatórias são aquelas doenças que não são teoricamente muito altemáticas tem um gene que justifica essas síndromes auto-inflamatórias e essa periodic fever aftostomatitis pharyngitis e adenitis syndrome ela está sendo muito falada na verdade que parece ser o espectro daquela febre do mediterrâneo febre do mediterrâneo doença de estil são aquelas doenças que o paciente interno às vezes na enfermaria para descobrir o que ele tem que são aquelas febres episódicas febres recorrentes que a gente não tem foco infeccioso e não tem nenhuma outra causa para poder explicar então o que são? são pacientes jovens começam já na idade da infância porque eu tenho uma alteração genética envolvida com uma hiperativação de células T então eu tenho febre recorrente lesões aftóides pharyngitis adenitis de repetição isso é importante porque esses pacientes muitas vezes são interpretados como imunossupressão imunodeficiência congênita e na verdade eu estou diante dessa síndrome tá? a gente pede PCR na investigação vitamina D ela pode estar para hiper demais zona ou muito baixa praticamente chegando a nível de zero CD64 isso mais lá no exterior aqui a gente não consegue ainda o VCM o volume corporal no hemograma e outros mediadores inflamatórios que estão aumentados PCR e VHS mas sem vigência de infecção e o tratamento que a gente faz vocês na verdade né com selectomia corticoide sistêmico e as drogas novas que são a VEDET né que são as anti-interlocínas e os imunobiológicos tá anti-L1 é o canaquira e o canaquinumabe são anaquira e o canaquinumabe são as drogas que a gente usa outra queixa que a gente tem bastante frequente é meus lábios ficam inchados ficam edemaciados e aí a maior causa que a gente tem é a granulomatose orofacial que é o SPEC a gente vê na síndrome de merkelson-rosenthal como eu já falei associada à paralisia facial periférica ali no aplicado mas pode ser manifestação de diversas outras doenças o anatomopatológico a gente tem a presença de granulomas não caseosos então eu em geral excluo uma causa infecciosa as causas então a gente tem a primária que é o merkelson-rosenthal e queilite granulomatosa que são as mais frequentes mas eu posso estar diante de outros quadros também como uma queilite ou uma granulomatosa orofacial secundária por exemplo a doença de Crohn tuberculose sarcoidose infecção ontológica um quadro de edema duro persistente da face também conhecido como sinagmorm e um quadro alérgico o que que diferencia angioedema de granulomatosa orofacial angioedema eu tenho dor e eu tenho proído tá aqui eu não tenho sintoma eu só tenho edema e o paciente completamente assintomático o resumo é muito exuberante mas o paciente não tem outras queixas e aí a gente faz é um diagnóstico de merkelson-rosenthal se tiver a tria de perfeito se tiver uma dupla ainda assim é considerado diagnóstico de merkelson-rosenthal se eu tiver só a granulomatosa orofacial isoladamente aí vale a pena a gente investigar as causas que eu falei secundárias então doença de Crohn principalmente sarcoidose e tuberculose então nesses casos que a quenite é uma manifestação isolada sem paralisia facial periférica sendo aplicada eu devo que você dê o exame anatomopatológico e o tratamento que a gente faz padrão é com imunossupressão e depois de doença estável a gente acaba fazendo cirurgia por conta das lesões fixas estigmatizantes que esses pacientes têm e lesão no lábio também é a última parte que eu vou falar que o paciente às vezes vem com essa queixa lesão no lábio mas quando você vai examinar tem espectro a primeira coisa é alteração de pigmentação então muitas vezes são manchas melanóticas ou hipercrômicas que a maior causa no nosso meio é constitucional mas eu posso lembrar que elas são sinais também de doenças sistêmicas paciente chegou num caso novo com muitas melanomas labiais que chamam a atenção muito exuberantes na vida adulta a gente tem que pedir minimamente uma endoscopia e uma colonoscopia tá porque se nessa idade ao redor de 18 ou 19 anos eu fizer colonoscopia se ele for um paciente exportador de hipóteses Jägers lógico que vai ter geralmente um antecedente familiar ele já vai ter polipose difusa no trato gastrointestinal tá então lembrar que esse nome de pode ser é um diagnóstico que a gente tem que sempre lembrar mas eu procedo a colonoscopia endoscopia no caso novo de todos os pacientes com essa melanose que é muito exuberante que não parece ser aquela melanose constitucional tem ainda outras causas doença de Adson que tem outros comemorativos sistêmicos a síndrome de Albright com displasia poliostótica alterações esqueléticas com liberdade precoce até melanoma e nervos mas daí não vou ter uma melanose difusa vou ter uma melanose localizada então aqui pode ser Jägers tem uma melanose que chama atenção não parece ser uma melanose constitucional como vocês podem ver esse artigo de 2007 esse relato de caso de um relato de ponto de pacientes quando se procedeu ao exame endoscópico já observava diversos pólipos no trato gastrointestinal que confere físico aumentado para câncer do trato gastrointestinal e aqui é uma doença de Adson com essa pigmentação na região gengival só para a gente ter como um diferencial então hipermelavolose às vezes eu tenho leucoplasia que é a alteração mais clara doenças com lesões esbranquiçadas a definição da OMS de 2006 é a última que tem da Organização Mundial de Saúde é que leucoplasia é aquela alteração esbranquiçada da epitéria que exclui todo o resto eu exclui CEC eu exclui exclui liquplano exclui causas outras acomete mais homens essa é a única que acomete mais homens com fator de risco de tabagismo e etilismo e no exame físico o que eu preciso ver se essa leucoplasia ela é homogênea ela é completamente irregular ou se ela é irregular porque nessa meta-análise que foi feita em 2008 14 estudos 900 pacientes quase mil pacientes então o risco de transformação para a SEC ao redor de mais ou menos 10 a 15% e os fatores de risco principais de esplasia de alto grau no anatomopatológico inicial e doenças com padrão não homogênea e tabagistas então o paciente que eu tiver com uma leucoplasia isolada em que eu não tenho diagnóstico outro já exclui todo o resto liquemplano não parece ser padrão de liquemplano não parece ser CEC não parece ser nenhuma das doenças que eu falei previamente para você ter um exame anatomopatológico é importante porque é um marcador de segmento mais próximo ou não desse paciente candidíase porque que eu trouxe né eu vou falar ah você trouxe um assunto tão banal é porque mudou o tratamento tá eu vou mostrar nas próximas imagens então lembrar que é uma causa de leucoplasia não a verdadeira é uma leucoplasia uma pseudoleucoplasia a maioria é removível com a espátula tirando a forma crônica e pertrófica que você coloca a espátula e não remove os fatores predisponentes em termos de prolates e corticórdia inalatória e xerostomia além de imunossupressão radioterapia e uso de antibióticos de repetição né o diagnóstico a gente faz através de exame necológico com raspado né mas não necessariamente a gente precisa fazer porque as razões são bem características então as formas que a gente conhece clássica é a pseudomembranosa essa que você vai com a espátula remove essa pseudomembrana clara ou epoplásica aí eu posso ter glucite mediano romboidal que é essa área trófica na região central da língua e se tiver essa mesma lesão em espelho no palo eu tenho que pensar em imunossupressão principalmente HIV tá quando eu tiver glucite mediano romboidal com lesão em espelho no palo você tem que pensar a forma crônica hipertrófica essa você pode cutucar com a espátula que não sai aí é que sim é importante fazer um anatomopatológico e a forma perleste que a gente fala que são essas dermatites muitas vezes periorais ela é mais frequente em quem tem o hábito de lamber os lábios ou em crianças que usam chupeta então por isso que é importante a gente lembrar também que é uma forma de candidíase e do tratamento então a gente faz com suspensão de nistatina 100 unidades 4 vezes ao dia geralmente um período de 17 a 14 dias é o ideal tá lembrar que quem usa prótese precisa fazer uma profilaxia então orientar esses pacientes de colocar prótese pelo menos 30 minutos duas vezes por semana em vinagre branco tá vinagre branco que é a melhor concentração que a gente tem de ácido acético essa explicação só então esse é o tratamento tópico tratamento sistêmico esse mudou por isso que eu trouxe tá porque o fluconazol agora a gente dá uma dose de 250mg inicial aqui no Brasil a gente tem comprimidos de 100 ou de 150 esse é o problema então a gente faz 300mg dois comprimidos de dose inicial e depois a gente mantém um comprimido 7 a 14 dias depois tá então aquelas palavras de tratamento semanal um por semana a gente não faz mais tá porque a doutora Fazel que é uma médica da Califórnia é quem mais estuda cardíase no mundo hoje cardíase oral ela demonstrou que quando você faz essa dose semanal não dá tempo de você pegar a proliferação fúngica tá então por isso que ela prefere fazer esse tratamento de booster que a gente fala de 7 a 14 dias né o tratamento mais intenso e ela mostrou isso com o estudo do controlado normalizado que tem um benefício bem maior dos pacientes tá sem aumento de risco de efeito colateral tem que lembrar que é a categoria antiga né que agora a gente não fala mais a categoria de gestação do FDA mas a antiga categoria C tá então em gestante eu vou preferir tratamento tópico do que tratamento sistêmico tá alteração vascular e traumática a gente tem incossério que é muito frequente induzida principalmente por trauma e morsicate ou labioro que pode ser bucar ou aliguar o paciente que tem hábito de mascar morder a região labial faz esse morsicate labioro né então todas essas duas alterações no labio e no sudeportrauma tem alterações ainda vasculares também que é o lago venoso que aparece principalmente em idosos fototipo claro que tiveram extensa exposição solar intenso dano actínico e a artéria persistente calibrosa que é essa artéria que fica sinuosa e visível na região labial também diagnóstico é feito com ultrassom doctor então você vê essa lesão filiforme e faz o doctor não precisa fazer nenhuma anatoma patológica até porque sangra muito se a gente tirar essa artéria calibrosa né herpes simples eu trouxe também pra gente lembrar do tratamento principalmente eu sei que diagnóstico todo mundo sabe mas aqui é o highlight aqui porque eu trouxe essa questão da área queratinizada não queratinizada que eu já falei umas 6, 7 vezes mas é só pra gente lembrar então herpes simples recorrente acomete áreas queratinizadas ou seja áreas mastigatórias ou seja áreas duras da cavidade oral então vermelhão do lábio rejeição do palco duro gengivas tá exceto imunossubrimido e prima infecção na criança que daí pode tudo tudo junto tudo um pouco misturado né e o tratamento que a gente faz então a ciclovir 400mg de 4 desculpa não saiu errado aqui ou você faz 200mg de 4 em 4 horas ah não aqui é prima infecção tá certo é 400mg de 4 em 4 horas por 5 dias e vala 1g 10 dias isso é prima infecção é mais raro o que a gente tem muito no consultório herpes simples recorrente então a gente faz a ciclovir 400mg de 8 em 8 horas e vala ciclovir isso aqui é legal guardar se eu pudesse deixar uma dica isso daqui o paciente tem o pródromo ele tem herpes simples de repetição ele já sabe que vai aparecer no dia que começa o pródromo você dá uma dose cavalar de vala ciclovir 2g de 12 em 12 horas por 1 dia isso aborda a crise tá então esse é um highlight que eu trouxe e é bem interessante que se você fizer a média de valor dessa dose de vala ciclovir com a ciclovir o valor é idêntico tá então se puder paciente com herpes recorrente dar o vala ciclovir nessa posologia ela é muito mais interessante tá e a profilaxia a gente faz com a ciclovir 400mg de 12 em 12 igual aos pacientes e não suprimidos transplantados que a gente faz ou vá se cobrir 500 uma vez ao dia e os antivirais tópicos pasmem o efeito igualzinho de placebo tá isso que eu vou controlar o canal do canal do cego mostrou que não tem nenhum benefício não é abrevia ou indústria farmacêutica que fala abrevia crise abrevia dor não placebo é a mesma coisa tempo de evolução das lesões herpéticas a dor do paciente a queixa a chance de ficar cicatriz é a mesma de placebo então se você te passar um aciclovir tópico ou uma vaselina sólida dá na mesma tá então antiviral tópico é uma coisa que a gente não usa mais causas inflamatórias né essa daqui eu falo que acaba sendo um pouquinho mais de dermato que a gente tem uma série de doenças 50 tons de eritema a gente fala de queilites né então psorias endermatite atópica endermatite de contato é mas lembrar muito 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 esse hábito de alomear os lábios esse é um paciente que fazer estomatológico eu gosto de demorar um tempo ficar com ele encostando um tempo porque se você tá fazendo anamnese você já tá observando todos os hábitos dele se ele tá mordendo o lábio se ele tá passando na língua esse daqui é muito característico o paciente vai contando a história pra você da dermatite e na consulta umas 15 vezes ele passa a língua na região labial então é fácil de fazer o diagnóstico o diagnóstico que a gente faz sentadinho na consulta e aquele litigandular a gente vai operar um caso bem exuberante agora em outubro que eu acho que o otário viu da apostematosa era você que tava passando não era um menino com um lábio ele tá com uma quelite bem importante a hora que a gente faz a expressão do lábio ele tem uma drenagem franca não sei se era você agora não tenho certeza a gente faz a expressão do lábio ele tem uma drenagem franca de secreção salivar e é o que a gente chama de quelite glandular apostematosa essa daí é importante porque o tratamento é só cirúrgico antes falava de vermelhectomia de tirar todo o lábio hoje a gente não faz o paciente tem um lábio bem estigmatizante bem edemaciado a gente faz uma incisão na verdade intrapulosa e tira as glândulas que estão hipertróficas e o paciente tem remissão completa dessa quelite aí a gente vai operar um caso provavelmente agora em outubro por isso que eu acabei comentando porque esse é um caso que vai valer a pena com certeza reportar é quelite artínica muito frequente no nosso meio fator de risco igualzinho câncer de pele fototipo mais claro fototipo mais baixo exposição solar crônica pacientes tabagistas etilistas acomete mais homens do que mulheres transformação para sec casuísticas variáveis de 1,4 a 3 a 36% então é uma lesão pré-maligna essa área de enantema com a hiperkeratose hiperkeratose queratina embebida em água fica macerada dá a sua impressão de que está macerado e pode evoluir a 7 por isso que toda a quelite artínica merece um tratamento tratamento tem diversos inscritos na literatura mas o que eu vou falar são os que a gente faz o 5-floraceo tópico ele só existe no Brasil manipulado a gente manipula então 5-floraceo 5% em bastão labial a gente pede para os pacientes aplicarem duas vezes por dia por quatro semanas idealmente tem que orientar o paciente que vai ficar feio vai formar crosta mas depois vem uma pele boa por cima o 5-floraceo é o quimioterápico vocês sabem disso a gente usa então porque ele tem uma afinidade por células em mitose células atípicas com mitose então a gente usa como se fosse um quimioterápico tópico literalmente não tem produto no Brasil por isso que a gente manda manipular em bastão labial porém esse paciente a usar outros hidratantes porque incomoda no tratamento e o paciente aparentemente tem uma grande resposta a gente tem uma ótima experiência com 5-floraceo e a crioterapia a gente faz bastante também no nosso ambulatório a cauterização química também pode ser feita só uma coisa que é interessante pelo FDA nenhum tratamento tópico de quimioterápico está aprovado então teoricamente são todos off-label a gente tem estudos que mostram que tem uma grande taxa de resposta não tem estudo que foi feito ainda em mucosa em quimioterápico última partezinha são 3 minutos só pra gente pensar um pouco fora da caixinha e quando o paciente chega e não é nenhuma dessas 5 queixas quando o paciente chega e fala assim eu estou com uma bolinha ou um nódulo dentro da minha cavidade oral nesse caso quem viu não fala não conta não dá spoiler porque vocês viram você viu e o Guilherme né o Guilherme? o Guilherme é R3 né vocês que viram né então é uma paciente de 32 anos com carcinoma ductal da mama diagnóstico em março de 2018 e foi lá no CAIF a gente foi lá e nós vimos essa lesão pápula ou tumoral nodular né nódulo tumoral chama atenção porque ela é lisa né não tem nada assim berrucoso não tem nada exulcerado que chamasse muita atenção a paciente nem queixava muito dessa lesão e ainda tinha essas lesões aqui essa imagem ficou interessante eu falo porque é isso que atrapalhou a gente que atrapalhou a gente foi essa lesão estomatológica né porque na verdade ela estava internada por um quadro de Steven Johnson com uma farmacodermia mas aí a gente viu essa lesão no exame físico lá no pálato e falou meu Deus o que é isso e aí decidimos fazer junto com o pessoal aqui da Autorina o exame anatomopatológico e a metástase de um carcinoma de mama que é super super raro da gente ter metástases viscerais no pálato então foi muito interessante foi geralmente que ela ia ser um informe mas não veio uma metástase de CA de mama a gente provavelmente vai levar esse caso com vocês para o meeting da Academia Americana de Dermatologia isso é bem interessante também falar né que nosso ambulatório todo mundo produz junto né a gente tem levado muitos casos dos congressos internacionais tem sido aceito inclusive o último caso que eu vou mostrar que eu agradeço a doutora Raquel aquela que caminhou esse caso e a gente levou na verdade para o congresso e os 100 melhores congressos casos da Academia Americana de Dermato eles são selecionados para a publicação automática da revista de impacto do Journal of American Academy of Dermatology que o fator de impacto é 7 tá e a gente teve o ano passado o nosso caso de tuberculose oral ficou entre os melhores tá então assim a gente está tendo outros frutos e tomara que esse caso também seja e esse daqui que a gente vai enviar também seja escolhido né esse caso também a gente vai levar para o Michi da Academia Americana porque na verdade eu quero fazer um painel dessas lesões do pálato né que as pessoas às vezes não pensam diagnósticos mas era paciente feminina de 18 anos quem estava na nossa semana passada a Lore e o Gui né vocês viram dessa paciente é o paciente na verdade dos 18 anos com queixa de lesões do couro cabelo que não cicatriza a queixa dela era essa ela não tinha queixa da lesão do pálato a hora que a gente foi procedeu ao exame físico exame físico completo exame da cavidade oral mesmo tendo queixa a gente observa essa lesão pápula também nodular vocês veem que a gente distinguiu da lesão anterior né e procedemos também ao exame anatomopatológico quando a gente foi fazer era uma estiocitose de Langerhans que na verdade é considerada um quadro de proliferação benigna mas que a gente consegue fazer um tratamento que não é cirúrgico muitas vezes por isso a importância eu quis saber se tiveram outro caso de estiocitose aqui recente nasal você te pôs foi de doce nasal doce nasal que a gente foi o Dr. Nopoto que operou mas não Langerhans não Langerhans né então a importância da gente ter estiocitose como um diagnóstico diferencial também por fim esse caso aqui da Dra. Raquel agradeço pelo encabamento é um paciente de 53 anos que achava de uma lesão assintomática há duas semanas né então o exame físico a gente observa essa lesão quase fazendo um C né uma lesão também papo nodular com algumas áreas hiperkeratinizadas que chamavam um pouquinho a atenção e o principal né lembra que eu falei lesão assintomática lesão assintomática desse porte desse tamanho a gente tem que alertar tem que levantar um alerta de diagnósticos diferenciais e era uma sífilis secundária tá um VD 1 para 256 não fizemos nenhum anatomopatológico não precisou foi nos anos de triagem mesmo e fechou uma sífilis secundária esse caso esse ano agora em fevereiro a gente levou para a academia americana e ficou selecionada para a apresentação oral eles gostaram bastante eles gostam muito mais inscripciosa então foi para a apresentação oral acho que era isso que eu tinha para falar até o que é isso mas que é que é que é que é que é A CIDADE NO BRASIL